E aí família Tricolor, tudo bem com vocês? Amigos São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes que curtem o canal Ontem eu não gravei vídeo porque o dia estava meio fraco de novidade de São Paulo, vou confessar Como vocês sabem que encher linguiça não é muito meio forte Mas hoje tem algumas notícias, embora hoje seja um boletim, barulho express, prometo 5 minutos de vídeo no máximo Então, 5 não, 8, vai 8 também que falar em 5 minutos eu não consigo falar nada Em 5 minutos, 8 minutos, prometo Menos de 8 minutos o vídeo de hoje Vamos lá, olha só Tem algumas informações aí que saíram hoje na imprensa Alguns buchichos aí, Abel Braga, o Pato, que se comentou muito ontem Prenderam mais alguns suspeitos do caso do Daniel Mas eu queria começar falando com vocês sobre a história do nenê lá, do biquinho Do nenê que o Lugano falou, não sei se vocês viram no lançamento do filme lá de São Paulo Onde a moeda cai de pé, fizeram o lançamento no Shopping Eldorado aqui em São Paulo do filme Umas personalidades foram, o Ederjô, o Frilima Duarte E o Lugano falou do biquinho do nenê Depois disse que o pacote nenê vem com o biquinho Que o nenê sempre fica irritado quando ele fica na reserva Isso aconteceu lá no PSG também quando o Lugano jogou com ele Depois também no Catar O nenê, enfim, vai pra reserva e ele faz biquinho mesmo, fica bravo O Lugano minimizou, meio que fez uma brincadeira lá Mas tá dando cutucada no nenê Dizendo que ele faz biquinho mesmo quando vai pro banco E é o seguinte, o que eu acho, muita gente perguntou Muita gente comentou no vídeo passado, obrigado Muita gente concordando com a postura do nenê Dizendo que tem que ficar revoltado mesmo com esse treinador retranqueiro Algumas pessoas criticaram a postura dele que deve ser multado, sim Eu acho o seguinte, gente, eu acho que nessa hora o nenê tem que pensar no clube Aí no Instagram dele hoje, os vascaínos encheram o Instagram dele Pedindo ele de volta, surgiu um bochiche aí que ele ia voltar pro Vasco Que aliás eu não ouvi nada de concreto sobre isso E eu acho que ele tem que pensar no São Paulo agora O São Paulo tá aí, era pra ser campeão, caiu nas tabelas Fez um segundo turno ridículo Inclusive ele, ele fez um segundo turno horroroso Não marca um tempão, desde que o outro Paraná que ele não marca Foi pro banco Eu acho que é hora de pensar no São Paulo, viu nenê? Por isso que eu falo dessa identificação do clube Com o clube, que algumas pessoas comentam comigo Tem que ter identificação com o clube Não é fazendo biquinho, você não vai criar identificação nenhuma Nem com o clube, nem com a torcida Então eu acho que é hora de parar de ser egoísta Eu sei, entendo a postura dele Imagina você jogador de futebol, tá no banco de reservas Seu time precisando da vitória O técnico coloca o Edmar Você vê o Edmar entrando e você ficar no banco Realmente eu acho que tem que ficar indignado Mas tem que ter uma outra postura Isso aí se resolve internamente Sair bravinho, fazer biquinho Isso aí não resolve absolutamente nada E muita gente também criticou a postura dele Da viagem pra França na semana do Clássico Dizem que é só balada Que chega atrasado Não tá nem aí Então eu acho que tá hora de pensar no São Paulo, viu? Ô seu nenê Já que a gente tá tão abandonado aí De jogadores que pensam no São Paulo Eu queria muito você Como ser um símbolo da equipe Um dos principais jogadores mais talentosos da equipe Pensasse um pouco no São Paulo, tá? O caso do Daniel é o seguinte Tem algumas informações Eu vou atualizando pra vocês Que todo dia no SBT Lá a gente dá informações sobre esse caso Hoje foram presos mais três Presos mais três suspeitos Que estavam ali Espancaram ele Ouviram mais testemunhas A história parece que ele é bem assim O que se sabe é que prenderam o mesmo cara O Edson Brits Que ele confessou o crime A mulher e a filha dele também estão presas Hoje prenderam mais três suspeitos De participação no espancamento O crime tá esclarecido Só faltam alguns detalhes Tinha a possibilidade do estupro, né? O Daniel ter estuprado a mulher do cara Mas o delegado falou que não Porque o Daniel tava com um índice altíssimo De bebida alcoólica no corpo E 13, alguma coisa Não lembro exatamente E o delegado falou que com esse teor alcoólico No corpo, no organismo Ele não teria condição de fazer absolutamente nada Muito menos estuprar uma mulher Inclusive esse grau de embriaguez Do Daniel teria até facilitado O fato dele ter sido espancado Torturado Por esse banco de covarde Eu espero que apodreça na cadeia Que fique Que a polícia tá fazendo bem o trabalho dela Que esses caras apodreçam na cadeia Inclusive o delegado falou As testemunhas disseram Que o Daniel implorou pra não morrer Muitas pessoas disseram Que a mulher não pediu socorro Coisa nenhuma Que o cara não arrombou a porta Ele entrou pela janela Que o Daniel tava deitado na cama Na cama da mulher Isso é verdade Porque tem até as fotos Que provam que o Daniel tava deitado Na cama da mulher Eu vou informando vocês hoje Mas três vagabundos Foram presos Espero que sejam condenados E apodreçam na cadeia Que vivam muitos anos Apodrecendo na cadeia Tá? Sobre o time Olha só O time que pega o Corinthians No sábado Repetindo 5 da tarde O Diego Souza Não tinha treinado ontem Tava com dores musculares Mas treinou normalmente E a gente vai ter a volta Do Everton mesmo Tá quase Praticamente confirmado É a terceira vez Que o Everton Vai voltar com um clássico Vocês repararam nisso? Voltou contra o Santos Machucou Voltou contra o Santos Depois saiu de novo Machucou Depois voltou contra o Palmeiras Depois machucou Agora vai voltar contra o Corinthians A gente empatou 0x0 com o Santos Perdeu de 2x0 pro Palmeiras Vamos ver se contra o Corinthians Aí a gente consegue Uma vitória Puta Uma vitória nessa arena Dos caras Vai ser muito importante Acho que O São Paulo precisa Dessa vitória Pra dar uma embalada Até o final do campeonato Pra pelo menos Né gente Pelo menos Um prêmiozinho de consolação Aí você classificar Na fase de grupo Da Libertadores Eu acho Que se a gente classificar Pra Libertadores E vencer o Corinthians E quebrar o tabu Dá pra minimizar Um pouco a dor de cabeça De ter ficado Mais um ano na fila Então eu acho que Depois ganhar do Grêmio Ganhar bem Ganhar dos outros times Que faltam aí Pra gente terminar o ano De forma digna E classificado Pra fase de grupo Da Libertadores Só pra lembrar O São Paulo é o rei do empate 12 empates No primeiro turno Foram 5 em 19 jogos No segundo turno Já são 7 em 13 E aí esses empates A gente acabou perdendo O ponto bobo Lembra? Contra o Paraná Na casa deles Contra o América No Murumbi Contra o Fluminense Contra o Flamengo No último jogo Contra o Santos Na Vila Contra o Botafogo Contra o Atlético Paranaense 0x0 Se a gente não tivesse empatado Tanto principalmente Dentro de casa Com certeza Estaríamos disputando o título Outra coisa Eu queria falar Um negócio legal Do Corinthians É... É... Teve esse negócio Da taça aí Dos caras Vocês viram isso? Que o Mimpéza Pediu a penhora Da taça do Mundial O Corinthians vive Uma... Uma fase financeira Absurdamente assustadora Se o Corinthians Não... Eu não entendo nada Porque eu não acompanho O noticiário do Corinthians Estou acompanhando essa semana Por causa do clássico Mas eles vivem Uma situação financeira Muito difícil Fizeram... Tiveram um desmanche Esse ano Eu se eu fosse Corintiano Estaria bem preocupado Com essa crise aí Financeira do Corinthians Sem patrocinador master Com os problemas De dívida de estádio Agora esse negócio De penhora da taça Que os rivais Estão até zoando O Santos Deu uma zoada E aí o André Sanches Falou Aquilo que o André Sanches Falou Também não gosto De dar muita trela Porque ele fala não Disse que É um negócio midiático Os caras querem aparecer Em cima do Corinthians Em todo caso Isso não é problema meu É problema deles Mas tem uma coisa legal Que o Corinthians vai fazer Esse final de semana Que eu achei bem legal Fiquei pensando Se o departamento De marketing de São Paulo Não podia fazer Alguma coisa parecida Eles vão fazer promoções Ali em um evento Da NBA Na Arena Corinthians No jogo de sábado Venda de produtos Da NBA Standes ali bacanas Inclusive existe até Uma possibilidade Da NBA fazer Colocar cadeiras No gramado Para um público VIP Ali Que nem fazem na NBA mesmo Que colocam aquelas cadeiras Que custam uma grana Sorteio para algumas pessoas Eu achei bem legal Eu acho bem legal Quando tem essas Ó, já vou avisar Vai estourar os oito minutos Tá com sete e pouco Eu não falei nem Metade do que eu queria falar Vai estourar Desculpa Minha promessa Não foi cumprida Então eles vão Talvez até façam o jogo Contra o São Paulo Ali Colocar umas cadeiras Para o público Acompanhar de perto Eu fiquei pensando Se a gente fizesse isso No Murubi Já pensou que bacana Vender produtos da NBA Eu não sou muito fã Da NBA Do esporte Sim Porque eu não acompanho Muito a NBA Mas eu acho bacana Os uniformes Eu acho legal Para caramba Tem até algumas coisas Da NBA Embora não acompanhe De perto os times Mas já pensou Se a NBA Fizesse um esquema Ali no Murubi De colocar umas cadeiras VIP Ali na pista de atletismo Porque no Murubi Tem espaço Para fazer isso O Corinthians A Arena é mais esperto Mas acho que dá para fazer também O Corinthians faria Do lado oposto Do banco de reservas Colocaria umas cadeiras Ali Pensou que legal Você assistiu O jogo do Murubi Ali na pista de atletismo Eu acho sempre legal Eu valorizo sempre Essas iniciativas de marketing Eu acho que Exploram até pouco O Murubi Podia ser feito Poderiam ser feitas Mais coisas no Murubi Eu queria muito Que isso acontecesse Então no caso Estou falando para vocês Vou informando vocês Vamos ver como vai ser Pena Mais uma vez Torcida única Eu acho um absurdo Isso Muita gente me critica Critica a minha postura De achar um absurdo Torcida única Eu acho um absurdo Torcida única Falência do Estado Você não conseguir Dar segurança Para a população Que quer se locomover De metrô De trem Para um evento esportivo O evento esportivo Você pode até Discutir comigo A polícia não tem obrigação De colocar segurança Dentro do evento Mas coloca segurança Dentro de shows Dentro de eventos Abertos Então acho que É uma falência do Estado Eu acho um absurdo Um clássico de torcida única Porque o governo Não consegue com as autoridades policiais Garantir a minha segurança Se eu quiser ir na Arena A sua segurança Se você quiser ir na Arena Corinthians Eu acho um absurdo isso Em todo caso O Corinthians divulgou 34 mil ingressos vendidos Deve ter casa cheia O clássico Lá na Arena Ele sempre enche Eu acho lamentável Eu gostaria muito Eu já fui na Arena Já conheço O que eu queria conhecer Conhecia do Palmeiras E do Corinthians Foi assistir jogos lá Mas ganhei ingresso Dos meus amigos Sócios torcedores De Palmeiras e Corinthians Porque pra eu poder conhecer Infelizmente dessa vez Torcida única Agora é o seguinte Gente Ó Pra finalizar Duas coisinhas aí Saiu uma informação Sobre o Pato Vocês viram isso No Instagram O Instagram O Hudson Postou uma foto Com o Trevis E o Pato Comentou a foto Sendo o seguinte Ah amigo Em breve estaremos juntos E o Hudson Respondeu É Tô te aguardando E aí alguns torcedores Do São Paulo Se animaram Que o Pato Podia estar chegando No ano que vem Mas tem E outros também Falaram o seguinte É só um O Pato disse que Agora em novembro Viria pro Brasil Pra assistir Alguns jogos do São Paulo Que iriam no Mubi Pra acompanhar Essa fase final Do Brasileirão Talvez tenha sido isso O que se sabe Na verdade De negociação com o Pato É que ele tá procurando Ainda um patrocinador Que ele era da Nike Saiu Podia estar fechando Com a Adidas Que é patrocinadora Do São Paulo Eu não vi nada Efetivamente Sobre contratação Do Pato Mas eu acho que seria Um bom nome Eu gostaria de ver o Pato Você prefere o Trevis Eu preferia ver o Pato Voltando do futebol chinês Pro ano que vem Mas certeza que O São Paulo vai se reforçar Eu não sei Se pelo que eu tô sabendo Lá no Mubi Não tem reforços E sem travante Eles querem jogadores de pontas Aquilo que eu já falei pra vocês Jogadores de ponta Meia de ligação E laterais Que lateral direito A gente não tem E lateral esquerdo Só tem o Reinaldo E do Abel Braga Muita gente me perguntou também O Flamengo tá interessado No Abel Braga Porque não pretende Ficar com o Dorival O Flamengo tem um projeto Um projeto Com o Renato Gaúcho Que já mostrou interesse Em dirigir o Flamengo E tem E também Tá esperando o seguinte Se não der certo Com o Renato Gaúcho Contrataria o Abel Braga Estariam adiantados As negociações com o Abel Braga O São Paulo Também estaria conversando Com o Abel Braga Eu acho o seguinte Vai depender do Flamengo A campanha do Dorival Até o final do campeonato Depender do Dorival Ele faz uma grande campanha O Flamengo é campeão O Flamengo se ilude Vai cair no golpe do Dorival E fica com o Dorival No ano que vem Não sei Mas E o São Paulo É o seguinte A minha opinião Eu acho que existe sim Conversas Soldagens Com o Abel Braga E até outros treinadores Mas o São Paulo Tá fazendo o que? O São Paulo vai esperar O final do campeonato brasileiro Pra ver Se classificar Na fase de grupos Da Libertadores Se ganhar do Corinthians Ganhar do Grêmio Faz uma campanha digna Encostando ali no Palmeiras Que pra mim vai ser campeão Faz uma campanha digna Encosta no Palmeiras Termina o ano bem Ganhando o clássico Quebrando o tabu Na arena do Corinthians Vencendo o Grêmio Os outros já cruzeiro Eu acho difícil Mandar o Aguirre embora Infelizmente Acho difícil Mandar o Aguirre embora Mas agora Se não perde Do sábado do Corinthians Não se classifica Na fase de grupos Duvido Que o Aguirre permaneça Mesmo eu torcendo Pro Aguirre não permanecer Queria ver o Cuca Ou o Abel No comando do São Paulo É claro que eu não vou Torcer contra Quero que o São Paulo Se classifique Pra fase de grupos Da Libertadores Então eu acho que é isso Qualquer informação Que eu tiver mais concreta Que as informações Que eu tive sobre a vida Do Abel Não são concretas Eu acho a minha opinião Que tá acontecendo isso mesmo Que o São Paulo Tá sondando o Abel Pra ano que vem Dependendo da classificação Do Campeonato Brasileiro Certo gente? Puta eu falei Oito milhões E até o vídeo Primeiro eu ia prometer Cinco Já tá com uma Doze Bom Momento Maguila de hoje Gente Muito obrigado a vocês todos Aos poucos eu vou mandando salve Gabriel Barbosa De Tuiutaba Minas Gerais Jonathan Oliveira E pra Gisele Silva De Vitória No Espírito Santo Jefferson Almeida E pra noiva Flávia De Serra Preta Na Bahia Caramba Serra Preta Na Bahia Everton Caros De Arthur Alvinha Aqui na Zona Leste De São Paulo E pro Max Barreto De Arassatuba Também no interior de São Paulo Peço pra você Se inscrever no canal Lá 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 aqui nos vídeos Olha eu volto amanhã Com as informações Pegar umas informações Do Corinthians aí E ver esse negócio Da taça Como é que vai ficar Se realmente os caras Vão perder a taça Do Mundial Realmente um absurdo É um negócio inacreditável E aí eu vou Contar as informações Pra você Do time deles Aí como é que vai estar Pro clássico Amanhã eu volto então Tá certo gente? Caramba Eu achei que o vídeo Ia ser curto hein Fiquem com Deus Aqui no Evai São Paulo Que é Vamos São Paulo Hoje o Fagner deu um tempo E depois eu vou contar Com calma o caso Com o Fagner Que quase deu polícia Aqui na vila Tá certo? Fiquem com Deus Aqui no Evai São Paulo Que é Vamos São Paulo Eu não quero ter razão Quero ser campeão A gente se vê amanhã Tchau